Marcação ali do Adriano, toca mais atrás, busca a jogada aqui com o Rocha, arriscou o chute para o gol, ali o Rocha, a bola toca na rede, ali por cima do gol, mas foi pelo lado de fora, o Marceira Vim chegou na linha de fundo, cruzamento, a bola vai sobrando, cafezinho para o gol, não pegou em cheio, aí o chute, a bola se perde pela linha de fundo, aí o cruzamento para dentro da... Ih, rapaz, que que... Gol do Fortaleza! Toca ali com o cafezinho, chutou para o gol, a bola pegou muita altura, pegou muito embaixo da bola ali o cafezinho, apenas tiro de mata... Tentou a jogada, e deu certo aí a jogada com o Rocha, vai descendo livre de marcação, tentou o arremate para o gol e fez a defesa... Aí o Rocha, tocou ali de lado, arriscou o chute para o gol, a bola vai entrando... Gol do Floresta! Certeza, o Rocha não gostou nem pouco... Aí o Paulo Danete no cruzamento, toque de cabeça, vai o Mastrilo, se encaminhou, vai arriscar o chute para o gol, aí o Mastrilo, a bola pegou embaixo demais da bola... Aí vai para a Cobra Samara, sim, ou para o gol... Tomou uma pequena distância, vai e não... Telegrafou e acabou... Floresta, campeão dos cinquentão dois mil e dezenove... Aí, Floresta, campeão dos cinquentão dois mil e dezenove... Fazendo a festa aí, a equipe do Floresta Esporte Clube... Campeão, campeão dois mil e dezenove dos cinquentão... É o Floresta fazendo a festa aqui no estádio Presidente Vargas... Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram... Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial... Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol... Tchau, tchau, tchau...